Por que será, por que será que essa saudade insiste tanto em me fazer lembrar? O que que é? O que é que é? Entre nós dois que nem o tempo consegue apagar Coração que bate forte quando a gente ainda se vê Pois você ainda me quer e eu também quero você Mas o orgulho me comanda dessa altura e sensatez Vou embora e sozinho vou chorar mais uma vez Vem, é tarde de mim, pedindo pra todo fim Me arrancar de vez da minha memória E a outra metade Dessa saudade Nosso caso que não teve Hoje eu não sou nada sem você Seguir Seguir